Olha só, meninas, esse daqui é o confeiteiro, é o que eu recomendo menos, tá? Mas se na sua cidade só tiver esse, prefira o meio amargo, tá bom? Ao leite, não, meio amargo, eu prefiro o meio amargo, olha o que eu falo na minha cidade. Esse aqui é a média de preço, tá? Agora, o que eu gosto de fracionado é esse daqui, ó. Mas nunca fracionado eu gosto ao leite, sempre assim, ó, meio amargo, ok? Esse aqui é maravilhoso, esse toque aqui, ou blend, tá? Então é isso, agora o meu preferido, meu queridinho, por aqui, é esse daqui, ó. Esse mel que é aqui e esse daqui. Tá vendo? Só que não ao leite, prefiro o meio amargo ou blend, tá? O leite é bom também, mas é tão bom. Então é isso, ó, tem assim também a mesma coisa do toque, só que aqui é em gotas, tá vendo? Então agora tem com avelã, tem, enfim, tem uma variedade aqui, ó. Esse daqui é pra colocar em panetone, cookies, entendeu? Que é forneável, tá? É diferente desse, tá, gente? Vai fazer alguma coisa pro Natal, ó. Esse aqui, ó, forneável, tá? E aí, ó, 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 ó,